Ô, Bugle, eu quero saber, qual é o jogador mais revolucionário da história do basquete pra você? Porque você pode pegar vários momentos, claro, você tem o Curry agora com a bola de três, você já não é tão fã, embora do Curry todo mundo seja fã do arremesso de Curry. Você pode pegar o Bill Russell lá atrás, enfim, quem que você acha que é o cara que mais mudou... O Jerry West com os jump shots... É, o cara que mais mudou a forma como o basquete é jogado, que houve um antes e um depois dele. Cara, eu não gosto de falar de quem eu não vi, tá? Por mais que tenha vídeos aí, acesso e tal... Cara, eu acho que o primeiro cara que eu vejo assim que me chamou a atenção foi o Sabones. O cara de 2,20, chutando de fora e passando do jeito que ele passava, a leitura de jogo dele pra mim era absurda. Absurdo, o chão é absurdo. O meu cara, esse Mundial de 86, ele foi algo que quem quiser acompanhar os jogos, tentar procurar os jogos no YouTube, não só os decisivos, mas tentar achar os vídeos, principalmente do Gales, que era um matador de bola, um cara com arremessinho chato, baixinho, um cara que metia a bola de tudo no lugar. Tem um vídeo muito legal do Gales quando o North Carolina vai jogar na Grécia, você já viu isso aí? Que dizem que ele fez 50 pontos no Jordan, né? Cara, é um negócio sobrenatural, assim. Sabe, você fala assim, cara, não é possível, o cara não erra. Parece videogame. Como é videogame? Então, assim, o Sabones, cara... Pelo tamanho que o cara tinha. Jogando próximo à cesta, dominante do jeito que o cara era. Primeira vez que eu vi o cara arremessando de fora, meu. Falei, esse cara tá maluco, meu. E matando bola. Cara, e é um resultado... Assim, o Mundial de 86, ele é muito foda, meu. Ele é muito foda. É um divisor de águas, assim. Eu tô com quase 15 anos, 14 pra 15. E os melhores jogadores presentes. E se você imaginar que nenhum deles estava na NBA, que ele não podia jogar profissional ainda. Então, você tinha todo o time com um baita jogador, um baita matador de bola. E você tinha um cara de 2,20 que passava a bola como se fosse um armador. Chutava como se fosse um chutador. O cara dava toque em todo mundo. grande. Possivelmente lento. E eu acho que o que é legal, que eu falo, eu puxo muito o saco, porque, pô, eu sou... Todo mundo sabe que eu sou Sabones e Petrovic desde criança. Cara, você vendo o Jokit hoje, dominando a liga, cara, é exatamente igual, cara. Eu vi que você ia chegar aí. Ele é o maior pupilo, você acha, assim? Cara, ele é o Sabones, pra quem não viu o Sabones. O cara dominando a NBA hoje, eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse ido pra NBA e o Sabones naquela época, o Portland hoje seria o Los Angeles Lakers. Isso que eu ia te perguntar. Onde você coloca o Sabones junto com os grandes pivôs aí da história? Cara, o Sabones, pra mim, é o cara de arsenal de passe, de tudo assim. Acho que ele é o cara mais completo da história. Você ama o Raquim, né? O Raquim, puta, o Raquim, eu acho que o... O aspecto defensivo do Raquim era foda. Acho que o tempo de bola, a movimentação do Raquim... O Raquim, eu lembro sempre de uma frase que ele usou, cara, quando os caras começaram a chutar de meia e longa distância. Ele falou, ah, e se eu pudesse fazer isso na minha época? Porque o Raquim é um armador num corpo de pivô, cara. Ele tinha um QI, ele tinha um tempo, ele tinha uma movimentação, algo que não era natural pra um cara daquele tamanho. E, assim, o Raquim, ele é... E eu entendo, assim, a parte física, a força. Cara, o Sheck, o Sheck do tricampeonato é... Claro. O Sheck de Orlando. E eu acho que se o Sheck permanece daquele biotipo de Orlando, ele seria o maior jogador da história da NBA. Ele ia durar mais. Ele duraria mais, ele seria o maior jogador da história da NBA. Porque o Sheck, ele tá num... É um momento que, assim... Cara, era... Era imparável, cara. O Sheck, se tivesse 75% de lance livre, na carreira... É. É uma época que, sim, cara... É, ele seria o melhor de todos os tempos. Ele seria o melhor de todos os tempos. Ele seria. Você entendeu? Então, assim, é um cara assustador. E, assim, é legal você ter... Muita gente vai falar... Ah, pô, mas é o cara que tem 2,20. Cara, mas os sabores, o que era legal era o cara passar, o cara arremessar de longe com 2,20. Porque com 2,20, você põe o cara ali dentro, no basquete de balfil bantico, você enterra o cara no garrafão. Se o cara ia dar toque em todo mundo, o cara seria um... Né? E só fazer cestinha ali dentro e tal. Mas você vê uns passes do cara, e mesmo o velho. Aí eu vou puxar os sabores pra NBA. Era legal de ver. Cara, era legal de ver. E o cara com 4, 5 cirurgias, de Aquiles, de Tornozelo, de tudo. Mas ele não se movia quase. Nada. O cara era um robocop na NBA. Vai, dando trabalho com cheque ali. Cheque no auge. Cara, eu preciso achar, porque eu tenho num pendrive que o Márcio de Castro me conseguiu um documentário em Lituano. Você não tem de nada. O documentário inteiro. Não tem legenda, não tem nada. Mas é um documentário que, num dos momentos, mostra uma das cirurgias, imagens de uma das cirurgias do Sabones, cara, em Tornozelo e Aquiles. Cara, é assustador. Assim, como que esse cara fica de pé ainda. Ficava de pé. Quando os caras falam que ele era um Larry Bird de 2,20, meu, essa é uma baita definição sobre a vida Sabones. Os caras do Portland, quando foram pra lá e falaram assim, pô, é o Larry Bird de 2,20. O cara falou, então ferrodeu, meu. O cara vai acabar com tudo. O seu Larry Bird já era um dos melhores da história ali nos anos 80. Já dominava a liga, já fazia parte de um time lendário histórico. Você imagina o cara ter 20 centímetros a mais do que o Larry Bird. Larry Bird 2,20 ou o Jokic que defende. Escolhe um dos dois aí. Tem mais alguma aí, Firu? Antes da gente... Vamos caminhando. Porque temos um quadro, hein? Temos. Temos um quadro, diretor... Ó, esse é surpreso. Quem é o quadro? Você vai descobrir agora. E aí, Bugá, tranquilo? Bugá, você, cara, como um dos torcedores do Portland mais icônicos, queria saber a sua opinião. Qual o maior ídolo do Portland? Você acha que o Damian Lillard conseguiu superar o Clyde Drexler já? Ou você acha que foi por pouco, ficou faltando alguma coisa, um detalhe, um título? Qual a sua sincera opinião, Bugá? Fala aí pra gente. Primeiro, um abraço aí. Agradecer aí a pergunta. Cara, eu tenho falado muito disso nas transmissões, assim. O Drexler, ele é um dos responsáveis por eu me apaixonar, por ser Portland, né? O Drexler, o Sabonis, o Petrovic. Mas o Lillard, eu acho que no pacote total, mesmo não ter sido chegado a uma final de NBA, como chegou o Drexler, o Damian Lillard, eu acho que no geral... E aí pesa algo que também é difícil quando a gente compara um com outro, é o fato de ter as mídias sociais ao favor, né? Porque você tem o... O Damian Lillard fazendo tudo o que ele fez com a internet a seu favor, coisa que o Drexler antigamente não tinha. Mas as notícias que chegam de lá é que o Damian Lillard era um cara muito mais ativo pra comunidade, acho que pra cidade. é um momento em que a gente, a gente como torcedor do Portland acabou sonhando mais. Naquela época, é muito importante o que o Drexler fez, acho que o time do Portland era muito forte, não era somente o Drexler. O Portland chegou a ter três All-Stars numa temporada com o Porter, com o Kevin Duckworth. O Buck Williams era um cara que quando chega em Portland, ele era referência do New Jersey Nets. O Jeremy Kersey é um cara também muito envolvido com a comunidade, um cara muito ativo. Então, eu me apaixono pelo Portland, o Drexler ele é o expoente, mas o time era muito forte. Eu acho que o Lillard ele jogou mais sozinho, por exemplo. E o Lillard chegar a uma final de conferência. Varrido pelo Golden State, paciência, mas os dois game winners do Lillard, principalmente aquele contra a Houston, 14 anos sem ganhar uma série de playoff. É algo inesperado. E o Lillard começando ali, segundo ano dele, na NBA. Então, assim, eu acho o Damian Lillard o maior jogador da história da franquia. Repito, já vi grande parte do documentário do Bill Walton, que a ESPN colocou à disposição dos fãs de esporte. E... Eu... Como eu não vivi a época, a gente está vendo só depois, eu entendo o tamanho que o Bill Walton tem pelo título, que é o único título da franquia, mas eu acho que ele teve muitos problemas assim, de relacionamento, extra-quadra, as pessoas meio que não gostavam muito dele, ele era um cara muito ativista fora, isso incomodava muito as pessoas, e... eu acho que o Lillard nesse momento dos que eu vi é o cara mais importante da franquia. Concordo, por si, eu concordo, e eu queria aproveitar esse gancho aqui... Um gancho é o carinha do Jabá, um gancho... Não, 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 esse é um gancho de Blazers, porque, pô, a Mitchell & S, ela está patrocinando aí, ajudando o programa... Nossa, você falou que você vai me dar um presente agora aqui. E eles mandaram um presente para você, Bulgá? Mentira. Mandaram um presente para você. Caraca, velho, mentira. E não foi de qualquer um, não, hein? Game Time, ano de novato. Certo? É, é isso aí. Cara, se eu te falar... Mentira, isso aqui é verdade? É verdade, é verdade. Apresentasse você aí, você é obrigado a abrir aqui, ó. Cara, se eu te falar... Quando que vocês conseguiram essa aqui? Cara, foi... É, semana passada. Cara, eu tive com ela na mão sábado. Sério? Na loja. E o cara falou assim para mim, tá na promoção, Bulgá. Eu falei, mentira. Ele falou, tá na promoção. Aí eu falei, vou levar. Aí o cara foi passar e falou assim, não tá na promoção. Falei, jura? Então eu não vou esperar entrar na promoção. Não vou mais esperar. Mitchell & S, tá aqui, ó. Game Time, novato do ano. Novato do ano, no ano de Anthony Davis, tá? Tenho essa para te contar, viu, Filu? É verdade. Como o Tyreek Evans foi novato do ano no ano de Stephen Curry. Lembrava dessa? Aí já envelheceu tão bem o prego. Mas o Tyreek Evans, ele era a bola, hein? Ele ficou meio doidinho depois, né? É, armador 6'5", né? O cara de quase 2 metros. E o Curry foi estourar mesmo, bem mais tarde. É, mas o... É muito doido isso aí, né? Porque... E o Anthony Davis também, ele acabou não sendo novato porque ele teve muitos jogos lesionados logo de primeiro ano. É, senão ele poderia ser certamente novato. Porra, o Anthony Davis foi um do draft campeão universitário. O cara foi tudo, porra. Então assim, o natural seria o Anthony Davis ser o novato do ano. Porra, legal demais. E essa eu não tenho. Puta, demais isso aqui. É, eu nunca vi você com essa. Não, não tenho. Ele não tem. Não tenho. Não tenho. E peguei ela na mão no sábado, cara. Caraca. Na NBA Store. Alô, faltou a promoção. Faltou a promoção. Faltou bem, Michio. Na NBA Store. Não, faltou não. Ainda bem que não tava na promoção porque senão eu teria a camisa repetida. Mas que bom que você curtiu. Que legal demais. Ó, queria agradecer a Michio Enes aí. E também queria dar uma moral pra KTO, que esse programa também tá acontecendo por causa da KTO. Apoiando, você tá vendo aqui no estúdio. O Buga também é KTO. Também sou KTO. Então, a KTO sempre ajudando a galera que produz conteúdo de basquete. Então, fica essa moral aí. Vocês sabem aí, tem cupom de TOCO 10% de desconto no site da Michio Enes. E na KTO também, você botar o cupom TOCO no primeiro cadastro, você também nos ajuda nessa.